Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu tava aqui quebrando a cabeça, né, pensando que tipo de conteúdo que eu ia trazer no canal Vivências pra vocês. E eu sempre tive vontade de fazer, tipo, o Inforvlog, né? Mas uma que eu tenho vergonha, podem acreditar que eu tenho vergonha, e outra que eu não sei muito fazer vlog, assim, né? Mas eu resolvi arriscar, e eu espero que vocês estejam comigo nessa, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aí como tá sendo o meu dia, né, antes de trabalhar o que eu faço, antes e depois eu vou contar pra vocês sobre o plantão, como foi o plantão, e dar uns insights legais pra você, assim, da área da enfermagem, pra você que ainda não começou, pra você que é novo, né, na área, porque eu acho que a gente tem muita vivência e muito conteúdo que a gente pode agregar. É claro, eu não passo nada, né, referente de dentro do hospital, porque a gente não pode, né? Mas eu posso agregar bastante, eu acho, pra vocês. Então, eu espero que vocês fiquem comigo, né, até o final desse Inforvlog, e que eu vou tentar dar o meu melhor aqui, e vocês me ajudem nos comentários, me dê dicas do que ficaria mais legal assim, combinado? E, antes de mais nada, a gente se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, e bora lá! E agora, tô separando aqui, ó, embalando, via prático do técnico de enfermagem, pra mandar pro meu cliente, né, que ele fez o pedido. Inclusive, se você ainda não fez o seu pedido, já pede, gente, ele tá tão lindinho, serve pro seu estágio, pro seu dia a dia como profissional, tem espaço pra anotação, ele tá bem bonitinho. E agora eu vou embalar pra levar esse pedido, é, pra enviar pro meu cliente. Bom, gente, tô indo lá, né, levar minhas encomendas, e daqui a pouco eu tenho que voltar pra trabalhar, porque já são, o quê? Quase 4 horas da tarde, né, e eu entro às 6. Olha que delícia, tá começando a chover aqui, nossa, bom demais, né, chuvinha. Ai, Deus, esses dias ficou tão seco. Aqui em Ribeirão mesmo teve, tipo, muita queimada, foi bem intenso. Graças a Deus, agora começou a chover um pouquinho, né? Ai, vamos lá, então. Bom, já postei, e daqui acho que uns 3 dias já chega, eu espero que ele goste. E se você também quiser ter o guia prático do técnico de enfermagem impresso na sua casa, o link tá aqui abaixo na descrição. Lembrando que eu fiz tudo com muito carinho pra você, quando você estiver lá no seu estágio, no seu primeiro emprego, se surgir alguma dúvida, pode pegar o guia prático lá, que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. Agora, gente, pra casa novamente, bem pertinho aqui, é onde que é o ponto, né? Agora eu vou pra casa, e vou ver se eu arrumo alguma coisa pra me levar pra comer, porque, assim, no hospital, geralmente a gente tem 15 minutos de café, né? Geralmente não, é 15 minutos de café. E aí, sempre vai pão de forma, vai bolo, e tem café. Mas, a gente ficar comendo pão de forma e café toda hora, gente, é complicado, né? Uma que sacie ali naquele momento, mas depois, né, dependendo do horário que você tomar, você fica com fome. Por exemplo, o trabalho dá 6, meia da tarde até meia-noite e meia. Então, geralmente, a gente toma café ali 9, meia, 10 horas, depende de como tá o plantão. E depois que você chega em casa, você ainda está com fome, né? E aí, como é que você chega em casa, tipo, quase uma hora da manhã, e aí você ainda vai jantar pra você dormir? Então, assim, é um horário meio complicado. Então, eu gosto de levar alguma coisa pra me comer. Então, não sei se eu vou fazer uma jantinha, ou se eu vou fazer só um lanchinho, assim, mais, como é que eu posso dizer, um lanchinho mais caprichado. Hoje, segunda-feira, o plantão costuma ser bem mais agitado do que os outros dias. Segunda, terça, até na quarta, assim, mais ou menos, é um plantão mais agitado, sabe? E depois, os outros dias, vai ficando um plantão mais tranquilo. Mas hoje ainda é agitado, então, assim, tem que ter, ó, ralar um pouquinho. E aí, gente, vai depender muito, né, da sua escala, porque se você tiver escalado numa cirurgia, por exemplo, que é mais longa, né, você fica mais tempo nessa cirurgia, então você não circula muitas salas. Mas se você pega, tipo, uma cirurgia que é pequena, tipo, um implante de duplo J, que é uma coisa, assim, rápida, um bloqueio, então, assim, é muito rápido. Eu, particularmente, não gosto dessas coisas muito rápido, porque a gente não sabe se a gente circula, se a gente faz sistema e, às vezes, já entra uma cirurgia depois dessa cirurgia pequena. Então, assim, é muita pauleira. Então, as cirurgias grandes são melhores, né, porque você demora bastante pra montar até começar tudo, só que depois, quando você vai sentar pra fazer suas anotações ali, você tem mais tempo. Então, acaba sendo mais tranquilo, né, entre aspas. Eu gosto muito, também, de chegar e pegar a cirurgia já rolando. Eu não gosto muito de pegar o término de cirurgia. E nem, tipo, assim, ai, já arrumei a sala e vai entrar algum tipo de cirurgia. Por quê? Porque, assim, não é maldade das outras pessoas, né, às vezes, ela fala assim, a sala tá montada. E aí, tipo assim, você nunca pode confiar plenamente, sabe? Você sempre tem que dar uma olhadinha, realmente, você tá montada certinho, se não tá faltando nada, até porque cada um tem um jeito de montar, né? O que pode tá bom pra uma pessoa, pode não tá bom pra mim. E vice-versa, quando eu falar também, ó, a sala tá montada, você tem que ir lá, você tem que analisar pra ver se realmente tá do seu gosto. Por quê? Depois, gente, na hora da correria, é muito ruim. Porque, assim, muitas vezes, quando fala que a sala tá montada, às vezes você vai procurar alguma coisa que tá te pedindo, né, mas você não sabe onde tá, ou você não sabe se aquela pessoa deixou realmente aquilo na sala ou não. Então, eu prefiro mesmo pegar as minhas cirurgias, ou já rolando ali, né, que tá perto do fim, ou chegar e eu ter esse tempinho pra me verificar se a sala tá do jeito que eu gosto, sabe? Porque eu acho que cada um tem a sua mania, né, gente? E essa é a minha mania. Mas vamos ver como que vai ser hoje, depois eu vou contar pra vocês. E é isso aí, né? Bora pra casa, então, pra fazer aquele lanchinho, que depois ainda tem que tomar banho, enfim, pra poder pegar o plantão. E como tá chovendo, geralmente tem mais trânsito e eu preciso chegar mais cedo, né? Porque, assim, tem que pegar o plantão, acho que com cinco minutos, mais ou menos, de antecedência que você pode pegar. E aí, o que que acontece? A gente chega, né, e tem que subir no quarto andar, que é o vestiário. E depois do quarto, que você se troca, você tem que descer pro terceiro, que é lá que fica onde a gente lê a facial, sabe? É chique, né, gente? Lê a facial, né? No dedo mais não, né? Coisa chique. E aí, você lê a facial, então, às vezes, se você demorar, tipo, às vezes você já tá no hospital dez minutos, você já tá ali dentro, mas você não chegou dentro do seu setor, então é como se você não estivesse, né? Então, você vai bater o ponto mais tarde. Enfim, então, tem que dar um jeitinho de chegar mais cedo, né? Até pra render os colegas também, que a maioria tem dois empregos. Bom, mas vamos lá, que se não eu fico aqui enrolando, né, conversando com vocês. E o que que acontece? Eu chego atrasada, bora. Ó, gente, falei pra vocês que eu ia fazer um lanchinho, deu tempo ainda, cozinhei um frango, aí eu coloquei frango, temperinho, né, cenoura e creme de leite. E agora eu coloco ele no... Oxe! Ih, caindo aqui. Agora eu coloco ele no pãozinho, coloco no saquinho e levo pro hospital pra eu fazer o meu lanchinho lá. É, gente, a hora passa no ano. Já chegou o momento de ir para o plantão. E vamos, quem vai me levar hoje é meu marido e esses bebês aqui. Oi! Tadê! Cadê você, Tadê? Tadê! Bom, gente, plantãozinho finalizado com sucesso. Bora pra casa agora. Daqui a pouco eu conto pra vocês como foi. Gente, cheguei em casa ontem, praticamente com o celular sem bateria, porque eu esqueci de levar o meu carregador, então não deu pra gravar pra vocês, então vim aqui hoje gravar pra contar como que foi o plantão. Bom, gente, e graças a Deus eu me enganei. Falei pra vocês que eu achava que ia ser super corrido, né, porque de segunda-feira costuma ser muito corrido. Mas não, ontem foi até, digamos que, um plantão tranquilo. Eu circulei apenas uma cirurgia só que entrou na minha sala e como eu disse pra vocês, foi do jeitinho que eu gosto de chegar e ter que montar a minha cirurgia. Então eu cheguei, já tinha uma cirurgia que era pra 19 horas, eu entro 6h30. Então dá tempo de arrumar a minha sala, assim, do jeitinho que eu gosto. Então eu circulei só uma cirurgia de vídeo, uma hernia ou rafia, e depois, né, que você circula ali, tem todo o trâmite, né, depois tem que tirar a sala, enfim. Aí já tava tarde, quase 9h, fui tomar o meu café, né, fazemos 15 minutinhos de café e depois eu fui pra recuperação, sala de recuperação pós-anestésica, fui dar uma ajuda pro pessoal lá, ajudaram os pacientes que estão de alta pro quarto, pra casa, enfim. Eu gosto bastante também de recuperação. E aí, depois a gente foi fazer as rotinas, né, do centro cirúrgico e já deu meia-noite e meia, graças a Deus, pra poder ir embora. Então foi bem tranquilo, eu espero que hoje seja tranquilo também, né, que é uma coisa que a gente gosta muito, de plantão tranquilo, porque tem plantão, gente, que é tão corrido, tão atropelado, que, nossa, é bom por um lado, né, que você nem vê a hora passar, passa assim super rápido, a hora que você olha no relógio, já tá quase na hora de ir embora. mas também não é muito legal, porque você tem que fazer tudo, muitas coisas assim, correndo, sabe? Então é mais gostoso ser um plantão mais calmo, mais tranquilo, que você faz tudo na paz do Senhor. Mas é isso aí, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, até o próximo vídeo.